Bom, vamos nessa então. Questão 75, como não poderia deixar de ser, eletrodinâmica aí, né? Uma questãozinha envolvendo circuitos, tradicionalmente, desde que eu me conheço por gente, a FUVEST pede uma questão assim, então é uma questãozinha a mais na prova da FUVEST se você acertar, tá? Questão que não tem segredo, é a Lei de Ohm, a Lei Ohm Puyé aí, tá? Só você saber a primeira Lei de Ohm aí, talvez a segunda lei, né? A FUVEST pede menos a segunda lei. Que envolve a espessura do fio e tudo mais. Mas, Lei de Ohm, basicamente. Vamos ler o enunciado. Um fabricante projetou resistores para utilizar uma lâmpada de resistência L. Então a lâmpada tá aqui, ó. Tá vendo? L, três situações, aqui tá o L. Então a resistência da lâmpada é L, beleza, entendi. Cada um deles deveria ter resistência R. Cada resistor deveria ter resistência R. A da lâmpada é L, vamos entender? L, cada um deles tem que ser R. Após a fabricação, ele notou que algum deles foram projetados erroneamente. Alguns resistores, lá na fábrica, veja bem, veja bem, lá na fábrica. Alguns resistores foram projetados erroneamente de forma que cada um deles possui uma resistência R, D, que é igual a R sobre 2. Tinha que ser R, mas foi projetado errado. Foi fabricado errado. Foi um erro de fabricação da máquina, do funcionário lá. Fabricou errado, tá errado. Então saiu R sobre 2. R, D, que é igual a R sobre 2. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a essa aqui, V, que é a tensão dada aqui no gerador fornecido, a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a essa aqui, V dividido por R mais L. Em qual ou quais dos circuitos a lâmpada queimará? Pergunta é essa. Em quais dos circuitos a lâmpada queimará? Bom, basicamente é o seguinte. O que você pode fazer aqui? Ou você pode direto aplicar a chamada lei de Ohm-Puyer. A lei de Ohm é aquela que diz que a corrente, a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Isso é a lei de Ohm, tá? Então a lei de Ohm fala que a resistência vezes a corrente é a tensão. Sem novidade, beleza? Ou seja, a resistência é uma constante aí no circuito elétrico. A lei de Ohm-Puyer, ela diz basicamente o seguinte, que é chamada de Ohm-Puyer, né? Que você pode, a lei de Ohm, você pode generalizar ela, né? De maneira que você pode fazer um, no lugar de uma resistência, você coloca a resistência total equivalente do circuito, de todos os resistores que estão no circuito, tá? Veres a corrente elétrica, tá? Então se a resistência equivalente vai ser a soma das resistências, se elas estiverem em série. Ou vai ser a soma inversa das resistências, se elas estiverem em paralelo. Por isso que eu coloquei mais ou menos um nesse somatório aqui. Então vem comigo, meu querido, minha querida. Primeiro circuito que o tiozinho deu lá, R, D, R, D, beleza? Beleza. Não esqueça que ele falou no enunciado, a lâmpada vai queimar se a corrente elétrica for maior que isso aqui. Tá? For maior que o quê? Que a tensão dividida por R mais L. R mais L. Tá bom? Tá bom. Bom, vamos então achar pela lei de Ohm-Puyer, qual que é a corrente elétrica nos três circuitos. Então no primeiro circuito, qual que é a lei de Ohm-Puyer no primeiro circuito? Qual que é a lei de Ohm-Puyer no primeiro circuito? Bom, no primeiro circuito, então a lei de Ohm-Puyer, ela é tal que, né? Vamos achar a corrente elétrica aqui no primeiro circuito, tá? E no dois ou no três, e vamos comparar pra ver qual delas vai ter uma corrente maior que isso. É isso que você tem que fazer. Sem segredo, tá? Basicamente é isso. Então vamos lá. No primeiro circuito. No primeiro circuito eu tenho dois resistores em série. Tá certo? Aqui, ó. No primeiro circuito, dois resistores em série. Então eu somo eles, vai ficar Rd mais Rd mais L, tá? Então vai ficar R sobre 2, R sobre 2. Porque ele falou que o Rd é R sobre 2. Então vai ficar em um igual V dividido por R sobre 2 mais R sobre 2. R sobre 2 mais R sobre 2 dá só R. Certo? Então aqui, ó. Então aqui tá beleza. A corrente tem que ser maior que isso. Maior que isso aqui pra queimar. Essa aqui ela é exatamente igual, né? Então em um já não vai queimar. Não vai queimar. Em um tá suave, tá legal. Tá bacana. Então em um tudo bem. Então no primeiro circuito tá legal. Não vai queimar. A lâmpada não vai queimar. Agora em dois, o que acontece? Ó. Em dois, no circuito dois, esses resistores estão em paralelo, percebeu? E a lâmpada tá fora do circuitinho aqui em paralelo. Você vai ter que achar a primeira resistência equivalente. Vai ficar I2 é V dividido por 1 sobre Rd mais 1 sobre Rd. Vai ficar 2 sobre Rd, né? E aí você vai ter que lembrar que Rd é R sobre 2, não é? Certo? Rd. O que que era o Rd que ele deu aqui, ó? Rd não é R sobre 2? Aqui, ó. Rd é R sobre 2. Então o que que você vai fazer? Rd vai ficar R, né? Dividido por 2. Né? Então, como é que fica isso? Na hora que você colocar R sobre 2 aqui, você vai ter essa equação, tá? Essa equação aqui. Tá? Vai ficar R sobre 2 aqui. Né? E o que acontece? Você percebe facilmente olhando aqui a estrutura algébrica matemática aqui embaixo, né? Que esse valor aqui, ó, tá? Esse valor dessa equação 2 aqui de baixo, né? Ele é, né? Ele é, perceba aqui, ó. Aqui eu tenho Rd mais Rd, né? Aqui eu tenho 2Rd, né? Percebe? Então, aqui eu tenho 2Rd mais L. Aqui eu tenho 2 sobre Rd, né? O que que acontece? Significa o seguinte. Que esse número aqui embaixo, que está aqui embaixo, ó. Tá? Esse número aqui embaixo, ele é maior que esse número que está aqui. 2 sobre Rd mais L, isso que você tem que perceber, é maior que R mais L. Se ele é, desculpa, maior não, menor, tá? Desculpa. Esse número aqui é 2 sobre Rd mais L, é maior que R mais L aqui, tá vendo? Se esse número aqui é maior, é menor, desculpa, esse número aqui, 2 sobre Rd mais L, esse número aqui embaixo, o denominador da corrente I2. Se ele é, se ele é, é, um número menor que esse, significa que a corrente I2, ela é maior do que o limite. Então, em 2, a corrente, ela vai também, é, ser maior do que a corrente limite. A corrente limite é exatamente essa aqui, ó, tá? Que deu em I1. Se for maior que isso, queima. Então, como esse número aqui, ó, você tem que ter esse feeling para olhar aqui, o denominador, esse denominador aqui, tá? Ele é menor que esse, logo, essa corrente I2 é maior que I1, e I1 já está no limite, então I2 queima a lâmpada. O que vai acontecer com a I3? Mesma conversa, só que ele mudou a geometria, ó, na I3, eu vou achar a resistência equivalente, mas observe que agora a lâmpada está dentro da resistência equivalente. Então, um jeito de você fazer seria o que aqui, né? Para achar a corrente que passa por tudo isso aqui, o circuito inteiro, 3, aqui em cima, né? Seria você primeiro achar a resistência em série aqui, ó, Rd mais L, e depois fazer uma resistência em paralelo. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar, vai ficar V, né? Vai ficar V, certo? Dividido por 1 sobre R mais D, que é a resistência em série naquele ramo de cima, nesse ramo aqui, ó, tá? E na parte de baixo vai ficar 1 sobre Rd mais L, e a parte de baixo tem mais um Rd. Então, vai ficar isso. Você poderia parar por aqui e analisar isso aqui já. Eu continuei fazendo conta, cheguei aqui embaixo, mas você não precisava se estressar com isso. Porque, se você parar aqui, ó, compare esse aqui com esse aqui. Você vai concluir olhando esse aqui, ó, tá? Olhando isso aqui, ó, essa expressão matemática e essa aqui, você vai perceber que essa aqui, ó, é menor que essa. Se essa é menor que essa, então, significa que esse valor aqui é menor que esse, ou seja, I3 é maior que 1 também. Então, I3 necessariamente vai ser maior que esse valor, ó, V sobre R mais L. Logo, a corrente I3 é maior que 1 e 1 já tá na limite, ou seja, a corrente I3 também vai queimar a lâmpada. Tá? Então, só não queima a lâmpada o circuito 1, porque o resultado vai ser exatamente a corrente limite. E ele diz que queima se acontecer só isso aqui, ó. Queima se acontecer essa situação. A corrente for maior que R dividido por V dividido, ó, tensão dividida por R, tensão no circuito, né, dada por gerador, dividida por R mais L. Fechou, beleza? Então, o segredo aqui tá pra você olhar o denominador, porque o numerador é sempre V, né, nos três, né? Daria você olhar o denominador e fazer uma comparaçãozinha rápida entre eles, pra concluir quem é maior que quem. Tá? Você vai perceber que a única corrente que não queima é a 1, então a resposta é a alternativa D. Tá? Porque ele pede, na verdade, quem queima, né? A 1 não queima, se for certo. A única que não queima é a 1, né? Seria a A. Mas não é isso que ele falou. Ele disse o seguinte, tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente superior a V dividido por R mais L, em quais dos circuitos a lâmpada queimará? Não é que ela não queimará. Se for se não, queimará é a 1. Mas que ela queimará é a 2 e a 3. Então, a resposta é a alternativa D, tá? Então, nesses dois circuitos, nessas condições, a lâmpada vai ser queimada, vai se queimar. Tudo bem? Questãozinha aí da eletrodinâmica, revisa, dá uma olhadinha. A gente se vê daqui a pouquinho na próxima aula, na questão número 76, FUVET 2020, Física, Primeira Fase. Valeu!